Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal E é esquisitão, Mário aqui rapaziada Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do canal do Davi Uncã Que é esse aqui ó Michael Jackson em Devolve a Bola do Vini Júnior A animação É, muito provavelmente é uma animação da palhaçada que fizeram com o Vinicius Júnior No premiação da Bola de Ouro E a do Davi Uncã eu vou trazer pra vocês, tá? Faz o seguinte, já deixa o like dessa moral Eu sempre deixo o link dos vídeos originais aqui na descrição Se você não conhecia o canal do Davi Uncã Vai lá e se inscreve E no final do vídeo, bem aqui ó Vai ter uma playlist só de vídeos que eu já trouxe do Davi Uncã Vai lá e maratone Belezinha? Então é isso, sem mais enrolação Bora pro react Tá descendo esse figurante? Excuse me Figurante Hello? Hello Marcia, aqui, achei um bom lugar Um bom lugar aqui Tô indo, patrão Ai Marcia, estou louco para ver o Vini Júnior ganhar de bola Os traços do Davi é muito bom, cara É muito bom Atenção E o prêmio da Bola de Ouro Vai para... O que é isso, cara? Ficou muito nervoso nessa hora A cara do Vini Júnior A cara do Vini Júnior O Vini Júnior O Prêmio da Bola de Ouro Ficou aparecendo pra caramba, mano Vai para... Vai para o Vini Júnior O Vini Júnior fica danizado assim direto, cara Rodri Cara, eu não vou mentir pra você, não Eu, se eu tô no lugar do Traore É o Traore, se eu não me engano, né Eu teria feito o quê? Mano, na hora que eu pegasse Visse o nome lá do Rodri Eu tinha falado Vinícius Júnior e comia o papel, cara Comia o papel, rapaziada Quem ia falar... O que que eu tô nem aí? Me dá Te dá o quê, cara? Quem é esse, cara? A bola de ouro Me dá Me dá a bola de ouro Não O pai, conta O pai, conta Tá tudo bem Eu já pedi Eu apanhei o fogo Sacado Ficadinho Você é merecedor, né Sim, senhor Então repete comigo Eu sou merecedor Eu sou merecedor Escuta aqui Deu muito trampo pra chegar aqui, tá Você acha que eu nasci yesterday? Quem que fez o evento? Aí vocês break my legs, né Até a Marcia tá triste Oi, Marcia Me dá a bola de ouro Daqui Da bola de ouro Da logo enquanto você tá live ainda Tá bom, toma Tá bom Me dá logo enquanto você tá live ainda E o prêmio de bola de ouro Vai para... A senhora longe não pode fazer isso Você quer conhecer a grocada de quem? Isso é uma ameaça Você quer ou não quer? Fala logo Isso é uma ameaça Fala a boca eu tô falando, né Que isso, cara? As medívidas do Michael Jackson Tá bom E o prêmio de bola de gold Que não pode ser revogado Porque se for de grocada de 30 Vai cantar Vai para... Patrão Ah, ele tava dormindo Ah, mano Pô, ficou da hora, cara Vou ter alguma coisa aqui no final, tá? Vamos esperar que vai ter coisa aqui, ó Pô, os caras meteu louco, hein, mano Assim, a gente tava... A gente deu risada aqui Pô, os caras meteram louco, cara Eu não... É que eu... Quando eu tiver esse canal estabilizado aqui, rapaziada Eu vou abrir um canal pra falar do Corinthians Mas, obviamente, eu vou falar de outros times também Mas o foco vai ser Corinthians Mas quando tiver essas coisas assim Tipo, essas pilantragem que fizeram aí com o Vinicius Júnior Eu vou fazer um vídeo falando sobre Porque isso é muita palhaçada, cara Vou deixar o like aqui, rapaziada Ó, like dado Eu quero que vocês façam mesmo Se inscrevam no canal do Davi Uncã Vai tá aqui, ó Vai lá, se inscreve, dá essa moral Comente outros vídeos que vocês querem aqui Como é que você faz pra inscrever no canal do Davi Uncã Ou você procura na barra do YouTube Davi Uncã Ou vai na descrição aqui embaixo que vai tá lá O vídeo original Você vai lá e se inscreve Se inscreva no nosso E aqui no finalzinho Tem uma playlist só de vídeos que eu já trouxe do Davi Uncã Vai lá e maratone Belezinha? Forte abraço, valeu e falou!